Palavras tortas em minha boca, minha garganta sempre rouca, chamando por você. Olha só! Será que vale a pena fazer esse cinema? Será que juntos, separados, não vai deixar desidratado o nosso amor? Será mais importante o peso de um brilhante, a noite um dia de nós dois? Será tudo combinado, o nosso caminho atravessado, pelo reféço do depois? Dormi com o coração fechado, mas acordei e pus no lugar um rio. O amor estava invencionado, pela distância, pelo vazio. E no meu círculo atrasado, toda certeza esperava por você. Palavras tortas em minha boca, minha garganta sempre rouca. Chamando por você. Será que vale a pena fazer esse cinema? Será que juntos, separados, não vai deixar desidratado o nosso amor? Será mais importante o peso de um brigante A noite e o dia de nós dois Será tudo combinado no nosso caminho atravessado Pelo reverso do demônio